Não Desanima Não Desanima Não Quem Tem Boca Vai Aroma Muitos Tão Te Faz Um Milão Hoje Menino de Rua Menino de Baracão Menino que Estuda Chega Checo da Nação Não Desanima Maga e João Não Desanima Não Quem Tem Boca Vai Aroma Muitos Tão Te Faz Um Milão Grande Pouco da Nação Não Nasceu Na Cidade Não Nasceu Os Capundores Judas Bem Ladeiro do Sertão Não Desanima Maga e João Não Desanima Não Quem Tem Boca Vai Aroma Muitos Tão Te Faz Um Milão Da Pobreza Pra Riqueza Da Riqueza Pra Pobreza Utiliza e Encha Não Traito Endereço Unipensa Não Tem Meza Não Desanima Maga e João Não Desanima Não Quem Tem Boca Vai Aroma Muitos Tão Te Faz Um Milão Não Desanima Maga e João Não Desanima Não Quem Tem Boca Vai Aroma Muitos Tão Te Faz Um Milão 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 Muitos Tão Te Faz Um Milão